Música Ei Val! Ei Val! Que foi? Que cara é essa amiga? Tô péssima, péssima O Chiquinho começou a ter uns sustos assim de madrugada Aí eu levei ele no posto A moça me falou que isso chama condução Condução? É E que ele pode tá com zica Com zica gente Ai tadinho, ele sempre foi meio molinho Mas agora ele parou de andar Ele não tá se mexendo Não sei o que fazer Meu Deus E eu não lembro de ter tido zica durante a gravidez Aí achei estranho Porque a moça lá do posto Perguntou se o meu marido já teve E aí eu lembro que teve Vocês lembram também? Ele teve todos os sintomas Ele teve febre, ele teve coceira Ele teve dor no corpo Tudo Até aquelas manchinhas, não foi? Foi, tudo E aí ela me explicou Que o zica é uma IST Vocês sabiam disso? Viu? Falei O meu marido me passou isso durante o sexo Aí eu tava grávida do Chiquinho Ele pegou também Eu não sabia disso Arrasada, gente Imagina como você deve estar triste Não fica assim Vai dar tudo certo Puxa, Val R paz Ayrão Não fica lá Música En하게 O D